Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que tá chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Cuida aqui, cuida minha família! Renologa dos sonhos 2012, 1.0 motorização, olha o preço do carro, família! 15 mil reais, minha família, 15 mil reais você levará pra casa dessa nave topada! Pra vocês aí que tem interesse, comentou, pediu, a gente encontrou! Olha lá, família, dá uma atenção no estalinhozão dessa nave! Muito conservado pelo ano! 2012 é o ano, 1.0 motorização, o mesmo tá naquele jeito, família! Muita gente vem comentando, vem pedindo no canal, Cleiton, mostra um carro, família, um carro espaçoso, um Renologa topado! Olha lá, família, que coisa linda, muito conservado pelo ano! E o melhor de tudo é o preço, família! É a pergunta, a pergunta que não quer calar, família! Qual o valor do carro? 15 mil, família! Você levará pra casa essa nave topada! Se interessou, é só chamar o RUM, VDD 819-8482-1449! Agora, cuida e age, Luiz! Cuida aqui, cuida da família! Gol G4 dos sonhos, 2009! 1.0 motorização, família! Que coisa linda, né? Pra vocês aí, minha família, que tem sonho de um dia poder comprar seu primeiro carrinho aí! Tá orando a Deus, né, Jesus? Manda um carro bom pra nós, Senhor! Porque é tão ruim, né, família, quando a pessoa compra um carro aí que fica dando problema, né? Cheio de problema! Então, família, aí deixa de ser uma benção pra ser um problema na família da pessoa! Então, a gente tá mostrando aqui um carro de uma agência, que é a agência do nosso amigo Jadilson Carro! Em vez em quando ele vem aqui no Feirão, mas ele tem uma loja física que fica lá no Cordeiro, família! Eu vou deixar no final desse vídeo o contato pra vocês, se vocês tiverem interesse em comprar um carro aí com qualidade e com procedência! Agora, é claro, que tem que trazer um mecânico de sua confiança, mas só deixando aqui, ó, bem claro aqui que o homem dá garantia de 3 meses de motor e caixa de baixo! Fechou, família? Já é uma garantia topada aí pra vocês, pra vocês aí que tem interesse em brincar, vem comentando no canal, vem pedindo cleitão! Cadê os golzinhos topados do Feirão? Olha lá, família! Que coisa linda, ó! 2.900, 1.0, o mesmo é completo de tudo, tem manual, tem livreto, tem chave reserva, tá com 154.000 km rodado, o carro tá todo revisado, família! Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor! Fala lá, família, dá uma atenção no interiorzinho dessa nave! É um carro que é completo de tudo e está no preço da hora! 22.900 reais, você vai comprar um carro todo prontinho aí, fechou, família? Então, vambora pra cima, marcha no progresso, agora se liga no contato do Homem, DDD 81-9916-5527, se interessou, família? Entre contato com o Homem, o Homem aceita carro de menor valor, aceita troca, moto, financia, tem 48 parcelas! Agora, gente, cuida aqui, cuida da família! Fiat Palio Celebration 2004, 1.0, motorização, 16.500 reais, família! Você levará pra casa essa nave topada, pra vocês aí, família, que tem interesse, vem pedindo no canal Fleto, cadê os Fiat Palio topado do feirão? Olá, família! Acabamos de encontrar no feirão e já estão mostrando! Primeira mão pra vocês! Cuida aqui, cuida da família! Ah, família, rapaziada, sempre interagindo conosco, né? Nos dando aquela moral, isso pra mim, família, não tem preço, não tem dinheiro que pague, família! Sem mais delonga, 2016 é o ano, 1.0, motorização, e o mesmo tá naquele jeito, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora! Então, família, pra você aí que tem interesse, pediu, a gente encontrou! 16.500 reais, família, você levará pra casa essa nave topada! Ó o contato do Homem! DDD 819-9637-7953! Tem outro contato, né, irmão? Vamos lá, vamos lá! Deixar o outro contato topado aí, pra que vocês possam entrar em contato com o Homem e fechar negócio! É o DDD 819-649-7596! Então, família, pra você aí que tem interesse pra esse tipo de carro, entra em contato com o Homem, faz um mecânico e ajuda! Cuida aqui, cuida da família! Vieta Estrada dos Sonhos 2015! 1.4 motorização! A mesma tá naquele jeito, família, naquele estado de conservação! Então, família, pra você aí que tem interesse, vem comentando, vem pedindo no canal, o cliente, tô querendo um carro pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, fazer um frete, fazer uma mudança da hora, família! Acabamos de encontrar no feirão, e já estão mostrando! Primeira mão pra vocês! 2.015, 1.4 completa de tudo! E o melhor de tudo é o preço, família! É a pergunta! A pergunta que não quer calar, família! Qual o valor do carro? Qual o valor do carro, irmão? 48 mil, você levará pra casa essa estrada topada pra sua garagem! Eu não vou mostrar, família, no interior, que a esposa dele tá deitada ali, tá dormindo, né? Então, família, mas o carro tá muito da hora, tá sendo um pouco empoeirado, né, choveu aqui em Recife, mas tá muito conservado e valendo muito a pena pelo ano! Então, vamos deixar o contato, meu amigo! TDD 83, 986, 80, 70, 19! Ó, família, TDD 83, 9, 6, 80, 70, 19! Então, família, se interessou, entre em contato com o homem! Agora, de vez mais inscrito do canal aqui, o homem veio lá de Camaragipo, com o seu netinho, né? É! Nos dá moral aqui no feirão! Isso pra mim não tem preço, viu? Sempre assistindo nosso trabalho! Tá bem! E hoje chegou aqui pra realizar o sonho! Obrigado, meu irmão! Deus abençoe! Família, vambora pra cima, sem mais delonga! Space Fox dos sonhos 2010, 1.6, motorização, a mesma é completa de tudo! Tá naquele jeito, família! Pra você aí que comenta, vem pedindo no canal, Cleiton, mostra um carro, família, um carro espaçoso, família, de verdade, viu? Acabamos de encontrar o feirão e já estão mostrando! Primeira mão pra vocês! 2010 é o ano, 1.6, motorização, dá atenção, família! Na mala dessa nave, é gigante, viu? Pra você aí que esteja em procura de um carro espaçoso, família! Acabamos de encontrar o feirão! Se liga no interiorzão dessa nave! Muito conservada pelo ano! E o melhor de tudo é o preço, família! É a pergunta! A pergunta que não quer calar, família! Qual o valor do carro? Ele tava falando, o carro ainda tem um somzinho topado! Então, família, pra vocês aí que tem interesse em pedindo no canal, a gente encontrou! Mas, irmão, qual a rola do carro, hein? 27 mil! Você leva pra casa essa Space Fox topada pra sua garagem! Se interessou, família, entre em contato com o homem! DDD 819-8826-3121! Agora, família, não perde tempo, cuida! E agilir! Que satisfação! Mais inscrito do canal, né? Uma família, né? Nosso amigo José Henrique Tazenacleto, não perca o teu vídeo! E hoje chegou aqui no feirão... Vou pro carrinho aqui hoje! Ah, família! Ah lá! Vamos dar um abraço lá pra... Viu o moral do Riachão de Pedro Reis! Ah lá, família! É meu irmão! E é lá no estado da Paraíba, é esse? Da Paraíba! Da Paraíba! Muito obrigado aí, de coração aí, viu? Eu recomprei seu carinho e o Fender vai realizar o seu sonho! Ah! Sempre assistindo, né? Sempre assistindo! E veio de onde? Eu vim de São Paulo! Lá de São Paulo, satisfação, meu irmão! Muito obrigado de coração aí, viu? Procurem de se achar um carrinho pra nós, baratinho aí! Vai dar certo! Mas sempre tô ligado em você! Vai dar certo, meu irmão! Muito obrigado em coração! Eu tô de frio, mas moro em São Paulo, mas sempre tô ligado em você! Tamo junto! E vamos aqui, vamos! Rapaziada, lá de São Paulo! Chega aqui no feirão do Jônia Bezerra pra nos dar moral! Se você não tem preço! Cuida aqui, cuida da minha família! Tanque de Guerra dos Sonhos 2007! 1.0 motorização! O mesmo é completo de tudo! Está na promoção! Tá de brincadeira comigo, família? É 4.300 reais! Você levará pra casa esse tanque de guerra topado pra sua garagem, família! Pra você aí, sonhador que tem interesse em comprar um Fiat Uno com ar-condicionado, vírus elétricas, travas elétricas, direção hidrola com a família! O Homem tem! Motorfare topado naquele jeito, viu? 4.300 reais! Você levará pra casa essa nave topada, família! Se interessou! Esqueça tudo! Me chamou o Homem! DDD 81... É! 9... 9449... 9449... 6431... 6431! Família, se interessou pra esse carro, é só chamar o Homem! Tamo junto! E vamos que vamos! Cuida aqui, cuida, minha família! Peugeot 206 2007 é o ano! 1.0 motorização! O mesmo tá naquele jeito, família! E está na promoção! Tá de brincadeira comigo, família? A mulher hoje veio pra decidir! Cleit, hoje a gente vai vender a nave! 10.500 valor negociável! Então, família, pra você aí que esteja à procura de um Peugeot 206 topado naquele modelo, a mulher chegou, viu? E ela disse, Cleit, divulga meu carro, que eu vou vender qualquer negócio que a gente vai fazer aqui, tá pro rolo! Então, família, não perde tempo pra você aí que é sonhador, quer comprar seu primeiro carrinho, olha lá, família! 206 2007 1.0 naquele modelo! O mesmo tem ar-condicionado, olha, como é completinho! A família é completa de tudo, família! Então, família, não perde tempo aí, rapaziada, chegando aí! Tamo junto! Isso pra mim é uma satisfação muito grande, né? Poder ver os inscritos aqui chegando e dando moral, acenando, né? Tirando aquela foto da hora, são vocês que nos motivam, fama! Então, vambora pra cima! Vim deixar o contato, pessoal de casa ligar, DDD 819-8896-6864! Família, se interessou pra esse tipo de carro, entre em contato com ela, agora cuida, família! E agiliza, porque ela hoje veio pra decidir tudo aqui, feito! A gente tá aqui pro rolo, pra vender, pra trocar, então, família, não perde tempo! Cuida! Cuida que cuida da família! Família! Vectra dos sonhos, 97 2.0 motorização! O mesmo é completo de tudo! E está na promoção! A família tá de brincadeira comigo! Olha o preço do carro, família! 9.500 reais! Você levará pra casa essa nave topada! É isso mesmo, família! 9.500 reais! Você levará pra casa! Se vier pelo canal, é 9! Ah, família, se vier pelo canal... Eu tenho que dizer, eu tenho que ver pelo canal de emprego! É 9.000 reais, família! Então, minha família, não perde tempo! Cuida! Traz um mecânico que agiliza o negócio, família! Porque esse carro hoje tá no preço da hora, viu? 97 é o ano! 2.0 motorização! Olha os pneus no carro, família! Família, cuida, família! Se vier por nós, é 9.000 reais! Então, família, não perde tempo! Cuida! E agiliza! Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse... Fala que veio pelo nosso canal! DDD 81-9-9303-6898! Agora, cuida, família! Que agiliza o negócio, porque daqui a pouquinho... Essa nave vai embora! Um carrão desse aí! De 9.500, se vier por nós... 9.000 reais, tá de graça, família! Cuida! Cuida que cuida, minha família! Gol Bola 2001! 1.0 motorização! O meio tem ar-condicionado! E está na promoção! Ah, vontade de brincadeira comigo, né, família? 2001 é o ano! 1.0 motorização! O mesmo tá naquele jeito, família! Naquela pegada, naquele estado de conservação da hora! Pra vocês aí que é sonhador, né? Quer comprar seu primeiro carrinho? Ô, Cleitinho, eu queria ver um golzinho bola lá... No Feirão de Jona Bezerra, naquele precinho, naquela pegada! Ó, família! Acabamos de encontrar no Feirão! E já estão mostrando... Primeira mão pra vocês! 2001 é o ano! 1.0 motorização, família! É o gol espécie, viu? Eu vou mostrar, minha família! O interior do carro, pra que vocês possam ver melhor! Ó lá, pneuzinho em dia, tudo conservado, né, família? Então, traz um mecânico, né, família? Pra dar uma atenção, né? Porque aqui a gente só faz só divulgar... Pra poder tudo certo aí na sua compra! Mais ou menos, tá no estado de conservação da hora, família! Dá uma atenção! Naquele jeito! E o principal é agora, minha família! É a pergunta! A pergunta que não quer calar, família! Qual o valor do carro... Ô, Galego! Qual o valor do carro? 10.500! 10.500 reais! Você levará pra casa essa nave topada! Eu vou deixar o contato, caso de interesse... Fala que veio pelo nosso canal! Ó lá, família! DDD 819-8312-6500! Se interessar, família... É só chamar o Homem! Tamo junto! E vamo que vamo! Cuida aqui, cuida da minha família! Renoclinho dos sonhos! 2015, família! 2015 é o ano! 1.0 motorização! Homem vende! Homem troca! Pra você aí que é sonhador igual a nós aí, né? Tem uma motinha, quer pegar um carrinho da hora? Homem faz negócio também, família! Então, família, não perde tempo! E vim pra melhor que tá tendo! Isso é feirão de Jônia Bezerra, esse Pernambuco! A melhor que tá tendo! Fechou, família? 1.0 motorização! 2015 é o ano! O mesmo tem ar-condicionado, vírus elétrico, travas elétricas! Família! Pra vocês aí que tem interesse, né? Comentou, pediu! A gente encontrou, família! Então, não perde tempo! Traz um mecânico que agilize a família! Porque o mesmo tá no precinho da hora! Tá naquele modelo e naquela pegada, família! E o principal tá na cara! É a pergunta! A pergunta que não quer calar, família! Qual o valor do carro? Qual o valor do carro? 25 mil, família! Agora o valor negociável, né? Entre contato com o homem! Ele baixa o precinho aí pra você! Fechou, família? Olha o contato! DDD 819-8839-3554! Agora agiliza, família! Traz um mecânico que vem realizar o teu sonho na melhor que tá! Ah, família! Que insatisfação, rapaziada! Lá de Agrestino chegou aqui no feirão de Jônia Bezerra pra nos dar moral e já tava dizendo! Você que compra o sininho é ontem? Somos nós que fabrica o sininho, né? É! Ah! A briga esse princípio sininho! Ah! O chucalho, né? O chucalho, é o chucalho, né? Mostra aí, mostra aí! O chucalho é feito de quê, irmão? De lata velha e... Dando banho de metal! De metal, né? E na próxima vez que o convivinho é um metazinho maior aí pra nós, né? Uma vez, outra vez é um maior pra você! Ah, isso não tem preço! Colocar o nome do canal no sino! Ah, fome, vamos embora pro sininho! Agora estourou tudo! Muito obrigado em coração! Deu recuperar esse carinho! Manda um alô pros meninos do chucalho! Até Santa Tereza, até do chucalho! A rapaziada lá de Santa Tereza, lá de Agrestino, a terra do chucalho! Tamo junto! E vamos embora pra cima! Manda o sino tapado aí pra nós aí, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like! Quem é novo tá chegando agora no canal! Já se inscreve pra nos fortalecer! Tamo isso aqui, ó! Todos os amigos, em busca de conteúdo pra postar no canal! Tamo junto! Valeu! É nóis! Fui!